A tabela de obras e serviços do Confeia atualizou e agora ficou um pouco diferente a gente fazer o preenchimento da nossa ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, para um processo de AVCB, de CLCB. E nesse vídeo eu vim trazer para você a atualização de como você pode fazer o preenchimento correto da sua ART para um processo de AVCB, para CLCB, porque ficou um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você o que foi atualizado na tabela e também um preenchimento passo a passo da nossa ART, ok? Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Aqui é o Engenheiro Márcio. Se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Quando você ativa o sininho e coloca a opção Todas, todas as vezes que eu fizer algum tipo de atualização, que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você em primeira mão, tá? Então é muito importante que você se inscreva no canal e ativa o sininho, tá ok? Então vamos lá, né pessoal? Não é segredo para ninguém que a tabela de obras e serviços do Confeia atualizou. E aí eles retiraram algumas atividades técnicas, principalmente voltadas para prevenção e combate a incêndio, o que gerou um transtorno muito grande aí para nós engenheiros que trabalhamos com prevenção e combate a incêndio. E agora, como que a gente vai fazer, quais os tipos de atividades técnicas que a gente vai precisar colocar dentro do nosso ART para que o bombeiro aprove o AVCB, para que o bombeiro aprove o CLCB. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você em detalhes aqui a nova atualização, tá? Essa daqui é a nova tabela de obras e serviços, tá? E assim, a parte de segurança, ela não existe mais, tá? Eles retiraram essa atividade técnica de segurança e incluíram em outras partes, tá? Foi até um pouco complicado, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco detalhada. Eu demorei para trazer esse vídeo de atualização aqui, justamente para ver se o bombeiro aprovaria todas as atividades técnicas que eu coloquei nas minhas emissões de ART para AVCB e para CLCB. E por isso agora eu estou trazendo esse conteúdo para você mais completo, tá? Aqui nós vamos utilizar, ao invés de utilizar segurança, nós vamos utilizar agora a parte de construção, tá? Aqui na parte de construção tem várias atividades voltadas para prevenção em combate a incêndio. Por exemplo, todas essas aqui voltadas para prevenção em combate a incêndio, você pode utilizar. Instalações de hidrantes, de sprinkler, de instalação hidráulica para prevenção em combate a incêndio, de localização de sprinkler, de sinalização de emergência em edificações e também a de prevenção em combate a incêndio e pânico, tá? Essas aqui são algumas das que você pode utilizar. Quando a gente fala em parte de gás, de sistema de gás, de sistema de pressurização a vapor, a vácuo, aqui nós temos também essa outra parte aqui, onde fala também sobre a instalação de gases a vapor e a vácuo, tá? Que a gente pode utilizar o central de gás, que a gente utiliza bastante, tubulação de gás, localização de equipamentos de rede a vapor, a vácuo, instalação e ligação também individual de rede de gás, tá? Toda a parte voltada para gás, a gente utiliza essa parte aqui. Também temos aqui na parte da construção civil, a parte aqui das ligações, tá? De instalações hidrossanitárias, sistema de água e também na parte aqui de materiais, que a gente vai utilizar no CEMAR, que é controle de materiais e acabamentos. Você pode ver que tem muita atualização. De certa forma, ficou um pouco complicado. Antes era exatamente o bombeiro pede, por exemplo, instalação e manutenção de medidas de combate a incêndio. Você pode notar que na tabela de obras e serviços não tem esse serviço de fato especificamente. Então, como que a gente faz, Márcio? Olha só, dá uma olhadinha nesse e-mail que eu recebi. Eu recebi um e-mail do próprio CREI falando sobre a atualização da nova tabela e tudo mais. E tem algo que deixou bem claro que o que a gente precisa fazer, tá? Deixa eu ampliar aqui para você. Olha só, na prática, o que muda? A nova tabela de obras e serviços já está valendo. A unificação segue os mesmos procedimentos para registro e emissão de anotações de responsabilidades técnicas estabelecidas pelo CONFEA. Na prática, o que muda? O profissional terá, em âmbito nacional, os mesmos códigos de atividades técnicas para RT. Ou seja, unificou para todo o Brasil, tá? Além disso, passamos de 3 mil para 2 mil linhas. Ou seja, mil atividades técnicas foram excluídas da nova tabela, inclusive a de segurança, tá? E agora, caso o profissional não localize a atividade no detalhe pretendido, que é exatamente o que eu acabei de falar para você, ele deverá ser orientado a escolher uma atividade próxima e detalhar no campo observações da RT. Exatamente isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, na prática, como que a gente vai preencher, de fato, uma RT para AVCB e para CLCB dentro do corpo de bombeiros, tá? Então vamos lá, pessoal. Já estou logado aqui dentro do meu CREA São Paulo. Se você é da região, você é daqui de São Paulo, vai seguir os mesmos procedimentos aqui. Se você é de outro estado, fique tranquilo que o procedimento, o processo é bem parecido, tá? Pode ser que tenha um botão ou outro diferente, mas a metodologia, o método é o mesmo, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui clicar aqui em RT. Vamos clicar em preenchimento de RT, obra e serviço, que nós vamos preencher a nossa RT. Inclusive, eu quero já pedir aqui para você, se você ainda não deixou o seu like, por favor, deixa aí o seu like nesse vídeo, porque ajuda com que esse conteúdo chegue a mais pessoas através do seu like, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é uma RT verdadeira, que eu estou fazendo aqui agora para um processo de AVCB, na verdade, para um processo de CLCB de um cliente meu. E eu vou fazer aqui para vocês aproveitar e já gravar esse vídeo aqui, para a gente aproveitar esse preenchimento, tá ok? Então vamos lá. Primeiro você vai na forma de registro, você coloca aqui a inicial. Depois, na participação técnica, você coloca individual. Se por um acaso você for empresa, tudo mais, registrado no CRE e tudo mais, você pode colocar aqui o tipo de empresa. Se não, você pode colocar aqui, se tiver algum convênio também, você pode selecionar. Se não, você pode clicar em salvar e avançar. Aqui já os dados do cliente, tá? Aqui você vai colocar o tipo de contratante, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é pessoa jurídica de direito privado, se é pessoa jurídica de direito público. Neste caso aqui, a minha cliente é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Nós vamos colocar aqui o nome do contratante e vamos aqui colocar o CNPJ do contratante, tá? Depois de preenchido o contratante e o CNPJ, né? Ou o CPE, a gente vai aqui para o endereço do contratante, tá? Você pode colocar o CEP aqui, clicar na lupinha que automaticamente o site do CREA vai fazer a verificação ali do CEP e preencher todos os dados ali conforme o CEP, tá? Depois de preenchido o nosso endereço do contratante, vai perguntar aqui quando que foi celebrado este contrato, sabe? Esse serviço, nós vamos colocar aqui o início, tá? Vou colocar a data de ontem, tá? 23 de maio de 2023. E aqui a gente vai colocar o valor do contrato, o valor do serviço que você fez com o seu cliente, tá? Depois você vai clicar em salvar e avançar e aqui vai perguntar os dados da obra. Se por um acaso o dado da obra for o mesmo que os dados do seu contratante, aqui até pergunta, é usar o mesmo endereço do contratante? Você vai colocar aqui sim. A única coisa que você vai ter que preencher a mais é somente o campo de data de início e data de término. Data de início, vamos lá. A data de início, eu costumo colocar um dia após o início da gente finalizar o contrato, tá? Então, no caso, vamos colocar a data de hoje. Hoje é 24 de 5. E a data de término? Olha só, eu costumo ver essa data de término através da validade do meu alvará do Corpo de Bombeiros, tá? Por exemplo, neste caso aqui, vai ser um comércio, tá? Um comércio de baixo risco. É um comércio C2. E aí, o que eu faço? Eu costumo ir na instrução técnica número 1 daqui do estado de São Paulo e verificar qual que é o prazo de validade para esse tipo de imóvel, tá? Vamos aqui para a nossa tabela, um anexo T da Instrução Técnica número 1 de 2019 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E aqui a gente vai aqui para a parte do grupo C, Ocupação Comercial C2. Aqui note que a validade do AVCB ou do CLCB é de 3 anos. Então, a nossa RT também terá a validade de 3 anos, tá? 24 de 5 de 2026. Finalidade, você coloca que é comercial. E aqui você novamente coloca o nome do proprietário e o CNPJ. Preenchido todos os campos, você vai clicar em salvar e depois você vai clicar em avançar. E aqui a nossa parte mais importante desse vídeo. É aqui que a gente vai colocar a nossa atividade técnica e é a parte que mais teve alteração do ano passado para cá, tá? Esse ano de 2023, de 2023, é que nós tivemos a atualização da tabela de obras e serviços. Se você ainda não deixou o seu like, peço que você deixe o seu like aí, porque é um conteúdo muito importante aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos lá. Para esse caso aqui, eu vou precisar de dois tipos de atividades comerciais. Vou precisar das medidas de combate a incêndio, que o Corpo de Bombeiros pede, instalação e manutenção das medidas de combate a incêndio. E vou precisar do CEMAR, que é o Controle de Materiais e Acabamento. Lá não tem uso de gás, então é aprovado sem o uso de gás, GLP. Se tivesse, eu colocaria aqui também dentro da RT, tá ok? Então, vamos lá. Área de atuação, construção civil, como a gente já viu, tá? Nível de atuação, neste caso aqui, o bombeiro está aceitando execução, somente execução. Até hoje, está aceitando somente execução. Agora, na sub-área de atuação, é que tem algumas diferenças. Sub-área de atuação, neste caso, para medida de combate a incêndio, eu sempre coloco instalação de prevenção em combate a incêndio. E agora, atividade. Neste caso aqui, eu já fiz de três formas, tá? Eu já coloquei aqui assessoria, e assessoria passou, o bombeiro aprovou o meu CLCB. Eu já coloquei aqui execução de manutenção, o bombeiro também aprovou. E eu também coloquei inspeção ou vistoria, tá? E o bombeiro também aprovou. Neste caso, eu vou colocar execução de manutenção, tá? Execução de manutenção. Aqui, você vai clicar em salvar, e aí vai abrir a nova parte, onde você vai fazer detalhamento da obra e serviço. Neste caso aqui, nós vamos colocar de prevenção e combate a incêndio e pânico. Na unidade, nós vamos colocar metro quadrado. E na quantidade, nós vamos colocar toda a área construída do nosso imóvel, tá? E neste caso, é de 236 metros quadrados, tá? Feito tudo isso, você vai clicar em salvar, e vai abrir novamente mais uma sub-área. Só que, digamos que você precisa de colocar o CEMAR. Você não dá pra colocar o CEMAR por aqui. O que você faz? Você vai clicar em avançar, e aí vai abrir novamente a parte da área de atuação. E é aqui que você vai colocar o CEMAR. Você vai colocar aqui, área de atuação, construção civil, execução. Na sub-área de atuação, você vai colocar materiais de construção. E aqui na atividade, você vai colocar especificação. E aí você vai clicar em salvar. Vai abrir a parte aqui do controle de obra e serviço. Aqui você vai colocar de aplicação de outros materiais, que envolve a parte do CEMAR, tá? E aqui você vai colocar a unidade, pode ser metro quadrado. E aqui você vai colocar a metragem quadrada do seu imóvel, tá? Aqui você vai clicar em salvar. Mais uma vez, você clica em avançar. Se tiver algum outro serviço, alguma outra atividade técnica que você quiser utilizar aqui, você pode colocar também. Verificando se está tudo em ordem, se está tudo certo, você vai colocar aqui em avançar. E aqui nós vamos para a parte de observações. Lembra que no e-mail que eu recebi, lá fala que tem que ser especificado. A gente pode escolher uma atividade próxima e pode detalhar no campo observações da RT. Exatamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um texto aqui. E aqui eu fiz um texto detalhando exatamente o que a minha RT engloba, tá? Coloquei aqui responsabilidade técnica pelas medidas de combate a incêndio conforme a instrução técnica número 42 de 2020 para esse tipo de imóvel. Não há utilização de gás de ELP ou GN. O GN é o gás natural, tá? GLP é gás liquefeito de petróleo. Não há utilização nesse caso aqui. Se houvesse, eu teria que colocar na minha RT também a instalação de gás, instalação e manutenção de gás, tá bom? Aqui na parte da entidade de classe, nós vamos colocar não destinada. A presente RT resolve conflitos de litígio? Não. Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas na norma da BNT? Sim. E aqui você vai clicar em salvar e avançar. E aqui já vai gerar uma prévia da nossa RT com os valores e tudo mais. Você dá uma olhada, uma conferida se está tudo em ordem. Verifica se o CNPJ da empresa está tudo certo, se não está. Verifica que se o endereço está correto, tá? Verifica tudo isso antes de você enviar a sua RT. Verifica a atividade técnica, a responsabilidade não destinada, tudo certo. Estando tudo em ordem, o que você vai fazer? Você vai clicar em enviar. Pronto, já foi enviado a sua RT. Agora você precisa pagar a sua RT, pagar essa guia, essa taxa, para que seja liberada a RT para assinatura. Então você vai clicar aqui no botão pagar. Depois você vai em finalizar carrinho, confirmar a finalização do carrinho. Vai aparecer aqui esse detalhe. Você vai clicar aqui em boleto bancário. Você clica aqui em emitir boleto. O sistema do CRE está gerando esse boleto. Esse boleto pronto, já está gerado. Você pode baixá-lo. Você baixa esse boleto e envia para o seu cliente, tá? Pode baixar esse boleto e simplesmente enviar esse boleto para o seu cliente. E assim que o seu cliente fizer o pagamento, ou se for você que for fazer o pagamento, aí a gente dá continuidade, tá bom? Finalizado aqui o nosso RT de Anotação de Responsabilidade Técnica para um Processo de AVCB e de CLCB, atualizado aqui em 2023, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo todos para vocês. Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe esse conteúdo com um amigo seu, com algum prestador de serviço que trabalha com prevenção e combate incêndio, que trabalha com RT para um processo de AVCB, para um processo de CLCB, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar também o seu amigo, tá? Um grande abraço para você. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.